Hey! És contra os bilionários ou achas que eles nem sequer deveriam existir? Se sim, por favor, diz-me o porquê! Hey Youtube e sejam bem-vindos! O vídeo de hoje é uma mensagem para toda a gente que precisar de ouvir esta mensagem. Porque cada vez mais eu vejo milhares de posts e stories e tudo mais uma coisa na internet de pessoas a fazer 500 mil comentários que, na minha opinião, só existem devido a inveja ou completa ignorância sobre bilionários, a maneira como eles gastam o dinheiro, porquê que simplesmente não pegam em metade desse dinheiro e doam ao resto do mundo? Porquê que não acabam com a foa mundial e coisas do género? E por isso mesmo eu achei por bem fazer este vídeo hoje para tentar dar alguma informação, se calhar explicar de uma maneira mais simplificada como é que o nosso mundo funciona e porquê que existem bilionários e com essas razões, porque eles inclusive são bons para a sociedade. Para começar, eu acho que é extremamente importante o primeiro ponto ser tu não tens absolutamente nada a ver como é que as pessoas gastam o seu dinheiro, independentemente se estamos a falar de um bilionário, de uma pessoa com um milhão, de uma pessoa com 100 mil ou de uma pessoa com 10 euros na sua conta. Eu não tenho nada a ver com a maneira como tu gastas o dinheiro, portanto, tu não tens nada a ver com a maneira como eu gasto o dinheiro, com a maneira como o Jeff Bezos, como os outros bilionários, como os outros milionários, como as pessoas que têm 10 euros na conta utilizam o seu dinheiro. E se achas que tens o direito de julgar como é que as pessoas gastam o seu próprio dinheiro, a não ser que seja de alguma maneira ilegítima, ilegal, whatever, tu estás com algum problema aqui. Passando à frente, vamos agora tocar no ponto do valor, que é mais ou menos a maneira como o nosso mundo neste momento funciona. E eu inclusive acho que isto é uma boa maneira como isto está feito. Neste momento, para pelo menos a maior parte das vezes e a maior parte dos países mais desenvolvidos, a maneira como está organizado o nosso mundo, o dinheiro, etc, tem a ver com valor. Se tu proporcionas maior valor, mais valor à humanidade, à sociedade, tu és pago mais. E neste tema até se podem dar vários exemplos. Vamos dizer que tu estás em casa sem fazer nada. Estás a dar valor a quem? Se calhar a ninguém, então não és pago. Vais trabalhar para uma caixa de supermercado onde dás valor, ajudas, 10, 20, 30 pessoas por dia. Ok, então és pago mais do que uma pessoa que simplesmente está em casa. Agora vamos dizer que tu criaste uma app e essa app está em 100 mil telemóveis. Ok, 100 mil telemóveis, 100 mil pessoas é maior do que 20, 30, 40 pessoas por dia, certo? Então és pago mais do que uma pessoa que está em uma caixa de supermercado. Tu fundaste e ajudaste a criar uma das maiores empresas do mundo. Imagina que ajudaste a criar a Amazon. Ok, então és pago accordingly. És pago mais do que qualquer uma das pessoas que vieram antes dos outros exemplos. E atenção, nada disto é para criticar qualquer um desses trabalhos. Porque todos os trabalhos no nosso mundo são necessários. Para mim, todos eles têm valor e se tu estás feliz a fazer o que estás a fazer, isso é o que importa. Mas a nível monetário, a maneira como o nosso mundo trabalha tem a ver com a quantidade de pessoas que tu ajudas. Com a quantidade de pessoas em que tu consegues tocar, melhorar a vida. E é daí que as empresas crescem e essas grandes fortunas, os bilhões, etc, também vêm. E isto traz-me ao terceiro ponto, que tem a ver com como é que estas fortunas sequer existem. Porque não é da maneira como, infelizmente, a maior parte das pessoas pensam que é. Estas fortunas não estão simplesmente no banco, sem fazer nada, sem trazer valor ao mundo. A verdade é que 99% deste dinheiro, a maior parte das vezes, a maior parte dos bilionários, está investido em empresas que estão a mudar o mundo ou que estão a dar grande valor ao mundo, à sociedade. Se estas pessoas com estas fortunas, o Jeff Bezos, o Bill Gates, o Elon Musk, se a minha quisessem vender todas as suas ações para usufruir deste dinheiro, isso seria catastrófico para, bem, o mundo todo. Iria ser algo tão mau, inclusive, para tantas famílias, para as poupanças de tantas pessoas. Porque é exatamente por eles não venderem estas ações, que pessoas como eu e tu, temos a oportunidade de investir em empresas como a Tesla, a Amazon, a Microsoft, e temos a possibilidade de crescer as nossas poupanças. Mas se essa quantidade de dinheiro, que faz uma grande porção, uma grande porcentagem dessas empresas, não estivesse lá, se eles simplesmente quisessem vender essas ações, isso seria catastrófico para a maior parte das pessoas que estão a investir. Não só isso, mas a bolsa de valores é algo de oferta e procura. E eles não podem simplesmente vender tudo amanhã. Se não houver procura suficiente para aquela quantidade ridícula de ações, as pessoas têm que diminuir o preço ou simplesmente não as conseguem vender. Portanto, estes bilionários, mesmo que quisessem todo o dinheiro deles amanhã, não o iam conseguir. E se começassem a baixar o preço das ações, se calhar conseguiam vender as ações. Mas, eventualmente, as últimas ações que iriam vender seria, se calhar, 50% de desconto, 60% de desconto, 70% de desconto. Portanto, rapidamente, 100 bilhões passa para 50 bilhões. E lembrem-se que a estes níveis, depois, as taxas, os impostos, é de 50 ou mais por cento. Ou seja, do nada passava de 100 bilhões para 50, e de 50 passava para 25, porque os 25 bilhões iam para o Estado, os impostos, as taxas das mais-valias, certo? Portanto, muito rapidamente, perdia-se 75 bilhões. Do nada. Sabendo tudo isto, eu agora pergunto-te, o que é que tu achas que seria mais valioso, mais benéfico para o mundo, para a sociedade, para as pessoas? Esse dinheiro estar investido em empresas em que já está e dá valor a não só outros acionistas, mas a toda a gente que utiliza os serviços dessas empresas, Amazon, Microsoft, etc., ou simplesmente mandar essas empresas abaixo, porque isso era algo que iria acontecer, se o Jeff Bezos amanhã decidisse vender todo o seu stock, todas as suas ações da Amazon à Amazon, de um dia para o outro, provavelmente iria ser cortada por metade. E do nada, se calhar, tu já não tinhas tantos luxos como tens agora. E o que é que tu achas que seria melhor para as pessoas? A Amazon continuar como está agora, e continuar a crescer, e continuar a proporcionar mais valor? Ou achas que seria melhor perder 75% do dinheiro ao vender todas as ações, mandar tudo abaixo, literalmente destruir poupanças e poupanças de milhares de famílias para simplesmente doar uns bilhões a uma caridade qualquer. Este tipo de coisas importam, e eu acho que este tipo de argumentos de estas pessoas não deviam existir, só existem devido à ignorância, ou se calhar pior, inveja. O próximo ponto onde eu gostava de tocar, e se calhar acabo aqui o vídeo, tem a ver com a fome do mundo e a quantidade de posts que eu infelizmente vejo na internet sobre este tipo de coisas. Oh, o Jeff Bezos acabou de gastar não sei quantos bilhões em ir ao espaço, o Elon Musk fez Y, o Bill Gates tem tantos bilhões, porquê que não doa isso e acaba com a fome do mundo? Este tipo de coisas é tão frustrante de ver, porque são tão enganadoras e tão falsas em geral. Eu já fiz um vídeo sobre isto, nem sequer vou estar a entrar em grandes detalhes, mas de uma maneira muito resumida a fome do mundo não se resolve só com dinheiro. A fome mundial existe essencialmente por duas razões. A primeira tem a ver com distribuição. Existem grandes empresas que fazem a maior parte da distribuição da comida e água no nosso mundo. E se tu tivesse que investir amanhã bilhões só para fazer uma pipeline para um país que não está desenvolvido e que muito provavelmente nem sequer te iria conseguir pagar pela comida que tu irias levar para lá, tu querias investir nisso, não querias ter o retorno do teu dinheiro e nunca ninguém teria sequer conseguir poder comprar essa comida. Portanto seria pretty much inútil. E isso leva-me à segunda razão. Se fazer pipelines de um lado ao outro do mundo é desnecessário e não é eficaz e não iria resultar, porque não simplesmente dar bilhões, doar bilhões a esses povos, aos governos desses povos para ajudar com que a economia deles comece a crescer e eles consigam ser minimamente sustentáveis. Bem, por causa de corrupção. A verdade é que nesses países já existe pouco. Portanto, a natureza humana de ser greedy, de querer mais, acaba por vencer, infelizmente. E a verdade é que se amanhã nós doássemos bilhões para esses governos, eu tenho a sensação que não iria chegar uma grande quantidade de dinheiro ao povo ou às pessoas que realmente precisam desse dinheiro ou que pelo menos precisam desse investimento. E estas são as principais razões porque o dinheiro não é suficiente para acabar com a fome do mundo. E porque eu acho que argumentos do género porque é que o Jeff Bezos não pega metade do seu dinheiro e não acaba com a fome do mundo são simplesmente ridículos, como vimos ainda há pouco. Primeiro, mesmo que ele quisesse, ele nem sequer conseguir buscar metade desse dinheiro. Só a parte de vender ações e ainda ter que pagar 50 plus percent de taxes iria acabar com metade desse dinheiro. Portanto, isso nem seria possível logo a partir daí. E a parte da fome do mundo, como acabámos de ver, nem era resolvida mesmo com essas quantidades exorbitantes de dinheiro. De qualquer maneira, este era o vídeo que eu queria fazer. Para concluir, eu acho que a existência de bilionários é bom e é uma prova como receber a partir do valor que tu dás ao resto do mundo resulta. Porque o valor que estas grandes empresas dão é bastante grande. E se calhar tu nem sequer te apercebes disso. Tenho a certeza que muitas pessoas que estão a ver este vídeo se calhar pensam que a Amazon não dá assim tanto valor. Eu quase nunca utilizo o site da Amazon. E, hey, eu até podia dizer, se calhar tu não, mas muitas outras pessoas utilizam. Nos Estados Unidos, inclusive, é comum utilizar a Amazon para fazeres as tuas compras do dia-a-dia. Em vez de ir ao Pingo Doce ou ao Intermarché, compras na Amazon, que eles entregam-te no próprio dia. Mas eu nem sequer tenho que ir a esse tipo de exemplos. O nosso governo utiliza a Amazon, mas não é o site, utiliza outra parte da Amazon, que é o Amazon Web Services, que tem a ver com algo que tu, inclusive, conheces e que provavelmente nem sequer sabias que era da Amazon, que é a Cloud. E atenção, há vários Clouds, ok? Penso que a Apple também tenha a sua própria Cloud e a Google a mesma coisa, mas o teu telemóvel tem Cloud, o teu computador tem Cloud, o nosso governo utiliza Cloud para passar fecheiros de um lado para o outro. E há uma grande probabilidade de tu, neste momento, estares a utilizar uma das Clouds da Amazon sem sequer saberes. E isso é valor, isso é luxo que tu tens no teu dia-a-dia. E essas são as razões porque essas empresas são tão grandes. E, obviamente, os seus fundadores, que têm uma grande porcentagem da empresa desde o dia 1, quando ela valia 1 euro, é normal que eles agora também tenham essa riqueza. Porque, obviamente, a riqueza cresce com a empresa. Em any case, eu acabo por aqui, espero não me ter esquecido de algo importante, de algum argumento importante, mas, hey, se eu me esqueci, eventualmente voltaremos a falar disso. Se tu concordas comigo e tens alguma coisa a acrescentar, deixa-me nos comentários. Se discordas completamente com tudo o que eu disse, hey, deixa-me nos comentários também. Deixa-me ouvir a tua opinião. Se tens algum amigo, conhecido, família, whatever, que é contra bilionários e se calhar preciso de ver este vídeo, envia-lhes. Se calhar ajuda, se calhar não. E, in any case, obrigado por terem assistido até aqui. Fiquem bem. Eu vejo na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.